Senado, o tema que quero abordar hoje é um tema da obesidade infantil e relacionado com a propaganda. Eu estava lendo uma pesquisa do IBGE recente, mostrando que crianças de 5 a 9 anos tiveram os seus quilos, o aumento de 200% na incidência de sobrepeso em crianças dessa idade. É gigantesco esse aumento, quer dizer, nós temos um número de crianças que aumentaram de peso em 200% no Brasil, aí você fica pensando, o que aconteceu? Pense em algumas considerações. Primeiro, nós tínhamos, antigamente, que pudesse influenciar numa alimentação de criança, a família, a escola, a comunidade. E hoje nós temos algo que se chama mídia, que influencia na alimentação de forma violenta. É um mercado de 130 bilhões por ano. E temos pesquisas também mostrando que as crianças, quer dizer, o que a família compra é orientado, influenciado 80% pelas crianças. Então, nós estamos tendo nas nossas televisões uma propaganda focada num consumidor que, como se ele fosse adulto, mas ele é criança, ele é criança, mas ele é focado pela mídia como adulto. Só que ele não compra um apartamento, ele não pode assinar um contrato, ele não pode assinar um, ele não pode comprar um carro. Tipo, ué, ele é uma criança, ele é frágil emocionalmente, ele está em formação, ele está em construção. Então, você, uma criança vendo televisão, me diga o que passa na cabeça de uma criança quando ela vê um desenho animado e, de repente, o desenho acaba. Estou falando de uma criança de 4, 5 anos que ainda não tem a capacidade de compreender. O desenho animado acaba. Aí, o personagem do desenho animado continua vendendo um produto, só que a cabeça daquela criança não percebe que o desenho animado terminou e que ali é um comercial que está tentando que ela compre qualquer coisa. Aí, os programas seguintes vão vender, por exemplo, coleção. Compre, não sei tanto, sucrilhos, não sei do quê, ou qualquer coisa. E você ganha uma figurinha. Aí, a mãe vai no supermercado com a criança e fica enlouquecida, porque a criança quer comprar aquele sucrilho. Ele nem vê, nem sabe o gosto daquele sucrilho, mas tem o herói dele ou tem a figurinha da coleção que ele vai fazer, ganhar um print e assim vai. Quer dizer, tudo isso a nossa criança é submetida. E não é que é uma coisa leve. A criança brasileira é a criança que fica mais tempo sentada na frente da televisão. Então, nós temos hoje uma criança que é uma vítima danada da propaganda, com resultados danosos. Se nós formos focar na alimentação, já é um desastre. Se formos focar no restante de propaganda, por exemplo, a propaganda de qualquer produto para adolescente, é tudo ligado para crianças também, a felicidade suprema. Então, se você consome Coca-Cola, você tem grande felicidade, uma pessoa feliz. Como era de cigarro malboro em tempos idos. Se você compra tal bicicleta, você vai virar um atleta olímpico, não sei do quê. Então, se vende coisas que não são verdade para a criança, o que é extremamente prejudicial. E para o adolescente é pior, porque a criança tem uma personalidade em construção, valores em construção. Esses valores vão sendo moldados de acordo com o que ela percebe que vai fazê-la feliz. Primeiro, essa história de ter que ser feliz a todo custo já é uma bobagem que se veicula. As pessoas são felizes em determinados momentos, não são todo o tempo felizes. Tem que aprender a lidar com frustração. E isso também não aparece. Aí você vê um desenho animado, um conflito. Como é que é resolvido o conflito num desenho animado? Existe uma negociação? Não. O que se aprende no desenho animado é se eu soltar um murro bem forte, outro explode. E está resolvido o conflito. Ou solta uma bomba, está resolvido o conflito. Depois a gente não sabe por que tem tanta guerra no mundo. E no adolescente, não é à toa que nós estamos vendo gangues de classe média assaltando para poder ter tênis de marca ou para ter dinheiro para ir na balada mais chique. Por quê? Porque aprendeu. O pai e a mãe também não estavam ali. A televisão teve um comportamento mais forte do que a mãe e o pai tiveram tempo de atuar. E aí, na própria adolescência, onde existe uma ansiedade natural da formação, de tentar chegar ali, tentar ser aceito, um conflito grande do que fazer e do que sei, de como ser aceito pelo grupo, tudo isso é diminuído, claro que momentaneamente, mas diminuído pelo consumismo. Você compra tal produto, compra o tênis ou sei lá o que, na hora lá estão vendendo e você é um maravilhoso. Mentira, porque não é um maravilhoso. Vai durar 10 minutos e aí vai ter que consumir outra coisa. E aí, quando não tem o recurso para consumir outra coisa, aí vai assaltar para consumir. Então, eu estou colocando todas essas questões que são questões muito importantes que nós temos que resolver. Temos que ter legislação, aqui já está tramitando nessa casa, legislação pesada sobre esse assunto. E por quê? Porque o CONAR, que é o órgão que deveria policiar tudo isso, ele é um órgão feito pelo próprio mercado. E ele faz razoavelmente bem o seu trabalho. Só que, como é que o CONAR vai policiar um mercado? Você sabe de quanto é o mercado de produto alimentício para a televisão, de criança, para que tenha como foco a criança? Mais de 130 bilhões ao ano. É da raposa tomando conta do galinheiro, mas não vai nunca. Tanto é que a posição do CONAR é uma posição de autorregulamentação, que as empresas se autorregulamentem. Estão se regulamentando tão bem que é isso que eu descrevi que está acontecendo, propagando de tudo que você possa imaginar. E não adianta dizer que isso seria cercear a liberdade e coisas que tais, que não é de jeito nenhum. Os países, mais reconhecidamente como países democráticos, todos têm uma legislação e bastante dura para a propaganda de alimento infantil ou de qualquer coisa para criança. Países como Suécia, como Noruega, é proibida qualquer publicidade dirigida às crianças, de qualquer coisa em qualquer horário. Países como Áustria, Austrália, Bélgica, restringem a publicidade de produtos durante ou imediatamente, ou antes ou depois, de passar um programa infantil. E para alguns outros países só pode ter propaganda depois das nove da noite. E nos Estados Unidos é proibida a vinculação de personagem infantil à venda de produtos nos intervalos dos programas com os mesmos personagens. Então, o que nós percebemos, que essa tal de autorregulação do mercado não está funcionando, os resultados não são satisfatórios. Essa mesma semana, a Folha de São Paulo publicou um encarte chamado, num caderno que se chama Equilíbrio, onde suscitava todas essas questões, que eu achei muito bem feito. E nós temos a certeza que a criação de leis que possam detalhar o que pode e o que não pode para a nossa criança, o horário, e o aprofundamento dessa questão do impacto da mídia na alimentação infantil, porque nós ainda não estamos tão longe daquela época, quando se dizia um bifinho, não, como é? Um danoninho igual um bifinho. É um absurdo maior. Aí você via uma família pobre, com pouquíssimo recurso, que ia comprar um danoninho em vez de comprar um bifinho ou uma banana. Então, essas situações são situações que nós estamos aqui lidando, tanto na Câmara quanto aqui no Senado, que tem que ter parâmetros e que tem que ter leis muito mais sérias e rígidas do que até hoje tivemos no Brasil. Era isso, senhor presidente.